Teve um momento que eu fiquei no... Eu fui suspensa de ser presidente, mas continuava sendo presidente. É uma coisa que é uma lei muito antiga, é uma lei de 1950, então ela não dá conta da necessidade que você tem de resolver logo se uma pessoa é presidente ou não é presidente. Então eu era obrigada a ficar no Palácio do Planalto, do Alvorada. É um outro palácio, é o Palácio de Residência. E é típico dos palácios terem flores. Eu nunca tinha visto se tinha flor ou não tinha flor, porque você não tem tempo de ficar olhando se tem flor. Mas quando eu estava nessa situação, os golpistas são muito mesquinhos, foram lá e tiraram todas as flores. E isso foi noticiado pela imprensa. Para mim, um dos grandes momentos foi as mulheres encheram a praça em frente ao Palácio e me levaram flores. A partir daí, elas durante... Outro dia eu recebi uma flor lá em Berlim, porque elas me mandavam sempre flor. Era, vamos dizer assim, era a manifestação delas. Mas tem uma outra muito bonita. Foram as mulheres as primeiras a se rebelarem e a ir para as ruas. Então os movimentos de mulheres, de mulheres jovens, foram para as ruas. Mulheres e os jovens primeiro. O que para mim foi muito importante. Eu era dita como sendo uma mulher que tinha uma mania, era obsessiva compulsiva por trabalho, tinha, era o work alcoólico, tinha uma mania de fazer todo mundo trabalhar. O homem seria grande empreendedor. Muito bem falado, Dilma. Muita força e solidariedade do nosso grupo. Obrigado. Muita força e solidariedade do nosso grupo. Muita força e solidariedade do nosso grupo. Muita força e solidariedade do nosso grupo.